Está chegando o maior evento do Brasil, dos maiores eventos do Brasil, que é o Piauí Fast Music, uma festa fantástica. E nós estamos aqui com ganhadores, é o nosso diretor comercial, Chesco, está aqui já com a Xênia e ganhadores aí que vão conferir esse evento. É, vão conferir aí esse evento por conta da televisão Antena 10. Olha que maravilha, vão estar na faixa. Ó, beleza. Vamos lá, vamos passando aqui para a Xênia, quem vai falar é a Xênia. Está no ponto, Xênia? Diga aí, minha princesa. Prontíssima, gente. Boa tarde a todo mundo. Eu vim aqui para falar do nosso mega evento em Dope, a Ui Fast Music, que começa amanhã. Estamos na reta final, mas ainda dá tempo de você correr e comprar o seu camarote, o seu front, pista, seja o que for. Nós temos os postos de venda na Noroeste, exclusiva, Praça Saraiva, a nossa sede no Teresina Shopping. Tem a da Dom Sivirino também e tem na marca informática na Praça do Fripisa ou pelo site bilhetocerto.com. As nossas atrações são maravilhosas, todo mundo já sabe, tem Wesley Safadão aí, 8794, Harmonia do Samba, Mad Dogs, Xande de Pilares. São inúmeras atrações. Ivete no domingo, vamos ter Valdo e Felipe também que estão presentes hoje aqui. Acabei de saber a informação de que eles também vão fazer parte do evento. E como todo mundo já sabe, é um evento maravilhoso. A cada ano que passa, ele nos surpreende mais ainda. E eu tenho certeza que a expectativa é de que esse ano vai ser melhor ainda. Estamos aqui com os ganhadores. O Chesco vai falar sobre a nossa promoção nas redes sociais, né Chesco? Ô Xênia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Beto. Eu falo demais, né? Você fala bem. Vai tomar o lugar do Beto. Além de bonita, né? Fala super bem. Eu já tava morrendo de saudade do Beto, né? Tem que ele tá me torturando aqui. E é porque ela tá com fome. Já trabalhando juntos, né? Morrendo de fome, ele fica botando o bolo salgado e pertinho. Aliás, esse bolo foi a Dudas, né? Dudas Burger. Dudas Salgado. Fez com todo carinho. Nesse momento já está no Instagram o Otis, o vice-presidente de jornalismo da Rede Revolta. Da Rede Revolta. Douglas. Já tô falando. Tenho certeza que ele tá desejando uma hora dessa um pedaço. Tenho certeza. Já andou aqui pra falar, eles ficaram muito felizes. Tomou de coisa lá do Brasil. Foi uma demonstração de carinho do nosso parceiro, nosso patrocinador Dudas. Bom, nós fizemos uma promoção nas redes sociais, notadamente no Insta, né? Onde as pessoas, os fãs postavam, usavam a hashtag e os mais curtidos ganhariam, seriam 10, né? Seriam 10 mais curtidos. Mas foi uma explosão tão grande de curtidas, foi um negócio, uma imensidão tão grande que nós tivemos que premiar 12. Porque senão seria uma ingratidão com tantas curtidas, né? Três pessoas já receberam, os bastidores, preferiram receber os bastidores. E aqui nós temos as nove pessoas. Como é o seu nome? Vai curtir com quem lá? Wesley Safarão. Wesley, tá aí o seu. Seu nome? Oi. Vai curtir com quem? É fraca não, hein? Gabriel Diniz. Tá aqui o seu. Seu nome? Passa o microfone aí. Pode passar, pode passar aí. Vai curtir com quem aí, raca? Tirolipa. 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 Vai curtir com quem? Passa. Léo Santana, tá aí o seu ingresso. Passa o microfone. Passa pra ela, vai passando. Seu nome? Júlia, vai curtir com quem? David Brasil. David Brasil, tá aí o seu ingresso. O seu nome? O Anderson. Vai curtir com quem? Jota Quest. Jota Quest. É, o cara é pesado, viu? Camila de Alvano. Camila. Olha o nome bonito, Camila. Camila de Alvano. Nome da minha filha, né, Camila? Vai curtir com quem? Jota Quest. Jota Quest. Não é uma galeta. Essa aqui é que eu digo não é uma galeta. Jota Quest. É muita paixão. Como é que os meninos dizem no barco do Felipe? Oi, paixão. Oi, paixão. Seu nome? Boa. Vai curtir com quem? Xande Pilar. Xande de Pilar. Aí é um pagode muito bom. Gente, muito obrigado pela força que vocês deram. Na época, pela participação de vocês na nossa promoção. Uhul. Bem-vindos. Vão curtir bastante o Piauí. E até amanhã. E até amanhã. Aproveitar. É isso aí, gente. Valeu, valeu, Tchesco. Valeu, Xeran. Valeu, ganhadores aí, rapaz. Vão pro camarim, vão pro camarote e vão fazer a festa. Que bacana. Dá-lhe 10. É a antena 10.